Primeiro de tudo, boa tarde, Tainá Falcão, que como sempre, como típico de todos nós, na apuração, no celular, e vem com as notícias de Brasília. Boa tarde, Tainá. Falando com quem, Ioripita? Com a nossa equipe, porque a gente está recebendo informação de momento, eu estou falando, vamos pôr no ar. Gente, deixa eu só trazer antes o Telcuri, enquanto a gente vai ajustando aqui a informação que chega para mim, porque ele vai falar sobre a declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, e depois a repercussão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse o seguinte, que Luiz Roberto Barroso se referia ao voto popular quando ele ontem se manifestou, dizendo que o bolsonarismo havia sido derrotado. Declaração de Barroso ontem, durante um congresso da União Nacional dos Estudantes. Ele está com a gente agora em tela, Telcuri, e vai trazer os detalhes da fala e da repercussão. Tel, boa tarde, bem-vindo. Oi, Tainá, boa tarde para você, para o Yuri, uma excelente tarde para quem nos acompanha. Essa fala, essa declaração de Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, e que deve assumir a presidência do Supremo, daqui a dois meses, aconteceu em um evento organizado pela União Nacional dos Estudantes, aqui em Brasília, ontem, e que contou também com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do deputado federal, Orlando Silva. Em determinado momento, Luiz Roberto Barroso disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Uma frase que pegou muito mal com relação a aliados de Jair Bolsonaro, por ter o cargo, por exercer o cargo que ele exerce de ministro do Supremo Tribunal Federal. Havia uma faixa, isso que levou o ministro Luiz Roberto Barroso a dizer o que ele disse, que trazia os seguintes dizeres, Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, em referência ao impeachment que Dilma Rousseff sofreu naquele ano. Luiz Roberto Barroso rebateu esse tema logo na sequência, ele disse o seguinte, fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem porque não tinha dinheiro, não tenho medo de vaia porque temos um país para construir. Em setembro do ano passado, depois que o Congresso Nacional aprovou o piso salarial mínimo para a categoria da enfermagem e demais profissionais, ele suspendeu dizendo que não havia um indicativo de onde viria esses recursos para pagar o piso de enfermagem. Os ministros do Supremo, por maioria, concordaram com a decisão de Luiz Roberto Barroso, que depois, depois do governo do presidente Lula liberar mais de 7 bilhões de reais para os estados e municípios bancarem esse piso nacional de enfermagem para os profissionais de todo o país, ele voltou atrás, mudou a decisão dele e liberou o pagamento do piso porque estava nos conformes na avaliação dele. Logo depois dessa fala, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, que apesar do divulgado, os três, Orlando Silva, Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso, foram muito aplaudidos. As vaias, que fazem parte da democracia, vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da União Nacional dos Estudantes. Como se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, diz o Supremo Tribunal Federal, a frase nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Uma frase que pegou mal justamente por conta das acusações de aliados de Jair Bolsonaro e do próprio ex-presidente da República de uma interferência do poder judiciário e de uma perseguição de ativismo judicial, enfim, que marcou esses quatro anos de relação entre o ex-presidente da República enquanto estava à frente do Executivo com o Supremo Tribunal Federal. As diversas quedas de braço entre o Executivo e o Judiciário capitaneadas por Jair Bolsonaro e que agora, com essa fala, voltou a incendiar essa queda de braço entre os dois. A gente separou um trecho da fala do ministro do Supremo e vocês acompanham agora. Eu saio daqui com a energia renovada pela concordância e pela discordância porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas.